Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de promoção, prevenção, vigilância e saúde. Lembramos que estamos falando em vigilância em saúde, estamos falando ainda da vigilância epidemiológica e hoje iremos tratar de taxas, são os indicativos epidemiológicos ainda. Semana passada nós vimos o que era um surto, o que era uma epidemia, o que era uma pandemia e uma endemia, não é isso? E hoje vamos conhecer as taxas, né? Taxa de incidência, prevalência, mortalidade e natalidade. Beleza? Vamos começar. Começamos com a incidência, né? É um dos indicadores que está mais em evidências no Brasil hoje em dia com a Covid-19. Taxa de incidência, vamos já medir a taxa de incidência do coronavírus no Brasil e no Ceará. Beleza? Mas vamos entender o que é a incidência, o que é a taxa de incidência. A incidência, ela mede o número de casos novos de uma doença. Preste bem atenção. Número de casos novos. Ou seja, todo caso novo, ele vai medir a taxa em cima dos casos novos de uma doença. De um episódio ou um evento dentro da população em um período de tempo definido. Você vai dizer se aconteceram 3 mil casos em um dia, em uma semana, ou foi um mês, ou foi um ano. Beleza? Portanto, você vai medir a incidência pelo número de casos novos, né? Vezes 10 elevado a variante, né? Vezes 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão. De acordo com o que você queira estabelecer o número de casos de uma doença. Se eu quero saber o número de casos de incidência do Covid a cada 10 mil pessoas, eu tenho uma taxa. Se eu quero saber o número de casos de Covid em cada 100 mil pessoas, eu vou ter tantos casos por 100 mil pessoas. E assim por diante, eu vou explicar mais na frente. Portanto, a incidência, ela mede o número de casos novos de uma doença. É um dos melhores indicadores para avaliar se uma condição está diminuindo, aumentando ou permanecendo estável. Pois indica o número de pessoas da população que passou de um estado de não doente para doente. Portanto, resumindo, né? Ela mostra se o coronavírus está aumentando, se a taxa é alta, é porque mais pessoas estão adoecendo. Se ela diminuía, é porque menos pessoas estão adoecendo, menos casos novos da doença, ou se ela vai manter estável. Tanto está acontecendo, nem aumentou e nem diminuiu, certo? E mostra que a população que não estava doente, agora passa a ter a doença, né? Portanto, é isso aí. Vamos aqui para um exemplo. Como é que mede essa taxa de incidência? Bem, pessoal, aqui está a fórmula matemática de você calcular a incidência. que significa a ocorrência de casos novos em um determinado tempo, dia, semana, mês ou ano, de uma determinada doença, né? Portanto, a taxa de incidência é igual ao número de casos novos, pode colocar aí, acrescentar aí casos novos, de uma doença em uma determinada comunidade em um certo período de tempo, vezes esse 10 aí, a variável, né? N, a variável. Pode ser mil, pode ser dez mil, pode ser cem mil ou um milhão. Então, nós estamos calculando a Covid no Brasil, sempre fazendo a comparação a cem mil habitantes. Aí você multiplica o número de casos novos, vezes cem mil, dividido pela população geral do município, do estado do país. Se for o Brasil, são 209 milhões de brasileiros. Tudo bem? Eu tenho um exemplo aí mais antigo, né? Sobre a incidência quando a AIDS aqui no Brasil, ela estava muito alta, em 96, né? Nós temos aí, ó, se tiveram 17.775 casos novos, no caso da variável, tem que utilizar 10 mil pessoas, vezes 10, dividido pela população na época, que era 157 milhões de pessoas no Brasil. Fez o cálculo e deu, você pode fazer em casa aí, vamos treinar, faça esse cálculo aí. Daria um, o número foi um, a divisão aqui, o resultado foi um. Portanto, um caso novo por ano, nesse caso aqui são casos por ano, o ano 96 inteiro, minha gente. O tempo aí é ano, portanto, um caso novo por ano para cada 10 mil habitantes, certo? Pronto, o exemplo básico aqui da incidência do Covid no Brasil, até o dia 24. Até o dia 24, nós tínhamos 3.940 casos novos. Aí você multiplica por 100, dividido por 209 milhões. E o resultado, a taxa de incidência é 1.8. Isso, se for arredondar, vai dar 2. Isso quer dizer o quê? Por dia, por dia, que aí foi um caso novo, os casos novos por dia, a cada 100 mil brasileiros, 2 estão sendo infectados pelo coronavírus. Está entendido? Portanto, por dia, que esse valor aí é os casos novos por dia, tudo bem? Aí você pode calcular a taxa no Ceará, no estado do Ceará, de Aurora, se tivesse, né? O cálculo é esse mesmo, bem simples. Prevalência. Agora, a prevalência, minha gente, é o número total de casos existentes em uma determinada população em um determinado momento temporal. Ou seja, nesse caso da prevalência, é o número total de adoecimentos pela um determinado doença. Ou seja, nós vamos somar os casos novos e os casos antigos da doença. Certo? Pela variante, que pode ser, como eu falei, mil, dez mil, cem mil ou milhão, dividido pela população que está geral, né? Que pode adquirir a doença. Vamos ao exemplo. O mesmo caso de AIDS que eu mostrei a vocês há pouco na taxa de incidência. Não é isso? Portanto, ao total, né? Foram registrados, 96, 17.775 casos novos de AIDS. Né? Só que já estavam em tratamento 109.168 pessoas. Portanto, você vai pegar os casos novos que aconteceram em 96, que foram 17.775, que são os casos novos, e vai somar com os casos antigos, os que tinham nos outros anos. 109.168 vezes 10 mil, que foi a variante que ele quer saber a cada 10 mil habitantes, dividido por a população da época de 96, que é 157 milhões de pessoas. O número foi para oito resultados. Pode somar aí, dividir, multiplicar depois, dividir, que vai dar oito resultados. Portanto, são oito casos para cada 10 mil habitantes, os anos 96 de AIDS. Portanto, é a prevalência, o número que prevalece, é os dados concreto, completo. Tanto os casos antigos, como os casos novos da doença, no caso aí da AIDS. Não é isso, minha gente? Aqui, nós temos agora, minha gente, a taxa de prevalência. A taxa de prevalência, vocês viram que são os casos novos, mais antigos, somados. Ou seja, os casos gerais, que estão até um determinado tempo. Por exemplo, até o dia 24 de abril, nós tínhamos 3.940 casos novos do dia, mais 50.300 casos antigos, que já tinham a Covid. Portanto, somando aí, deu 54.240. Aí você multiplica por 100 e depois divide por 209 milhões. E essa taxa sobe para 26%, a taxa de prevalência. Ou seja, a cada 100 mil brasileiros, nos últimos meses, 26% foram infectados pelo Covid-19. E agora, a morbidade. Acho que se não você ouvir falar, indicador de morbidade, nada mais é do que as taxas de incidência e de prevalência. Portanto, refere ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças, ou determinadas doenças, num intervalo de tempo em uma determinada população. Portanto, a morbidade mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população. Portanto, a morbidade, ela mostra, tanto pela taxa dos casos novos, pela incidência, como dos casos totais, pela prevalência, como é que está o comportamento de determinada doença em um determinado intervalo de tempo, que pode ser um dia, um mês, um ano, ou outros períodos, pela uma determinada população. Ou seja, a população do Brasil, a população do Ceará, a população de Aurora. Portanto, ela mostra o comportamento dessas doenças na população. Portanto, são dados muito importantes. Portanto, a morbidade, ela é a junção aí, né, os indicadores básicos de incidência e prevalência. Taxa de mortalidade, também acho que vocês conhecem, né, É um índice demográfico que reflete o número de mortes registradas, em média, por mil habitantes. Mas pode ser por 10 mil, pode ser por 100 mil ou milhão, né, em uma determinada região ou um período de tempo. Do mesmo jeito, ou meses, ou ano, ou dias. A taxa expressa, comumente, tem unidades de morte por mil por ano. Mas podem ser, comumente, ela faz a taxa por mil, a variante. Mas pode ser por 10 mil, né, ou 100 mil pessoas, como estão usando agora no Covid-19. A taxa de mortalidade é muito simples, minha gente. A mortalidade geral, que é essa daqui, de adultos, né, e crianças, todo mundo junto, é o número de óbitos, vezes mil, dividido pela população absoluta ou total. Eu fiz aqui um cálculo com relação ao coronavírus, minha gente. Não por mil, mas por 100 mil habitantes, que é o que o Ministério está utilizando essa variável. Portanto, até o dia 23, foram 272 mortes no Ceará. Você pega, vezes 100 mil, dividido por 8.843.000 pessoas, que é o número absoluto total de residências no Ceará, a taxa é de 3. Portanto, a taxa de mortalidade no Ceará é 3. Portanto, são, a cada 100 mil habitantes, 3 óbitos. E no Brasil? No Brasil, até o dia 23, eram 3.408 mortes, vezes 100 mil, dividido por 209 milhões. A taxa deu 1,6. Portanto, o Ceará está quase o dobro, né, desse número da taxa de mortalidade também. Se você quer a taxa de mortalidade infantil, nesse caso, são consideradas apenas o número de óbitos em menores de um ano. Certo? Portanto, em menores de um ano, são quem? Crianças que tenham até 11 meses e 29 dias, certo? Vezes 1.000. A variante aí, ou pode ser outra, mas geralmente a taxa de mortalidade infantil é vezes 1.000. Total de nascidos vivos. Não total da população, mas o total de nascidos vivos. Nasceram 400 crianças e morreram 20. Você pega 20 vezes 1.000, dividido por 400. E você vai ter a taxa de mortalidade infantil. Pessoal, essas três taxas aí, muito importantes. Taxa de natalidade, muito fácil, que é o número de nascidos vivos. Quantas crianças nasceram vivas, né, em aurora? Você vai pegar aqui, nascidos vivos, considerados até 11 meses e 29 dias, que 12 meses já é um ano, né, e é menor de um ano, vezes 1.000, dividido por a população geral. Você tem a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, você já sabe, que é o número total de óbitos vezes 1.000, dividido por a população total. E qual é a taxa de crescimento natural da população de aurora? Muito fácil. Você vai pegar, diminuir a taxa de natalidade, ou seja, os que nasceram vivos, menos a taxa de mortalidade dos que morreram. O resultado é que você tem a taxa de crescimento natural. E por fim, nós temos aqui a taxa de letalidade, muito utilizada nas mensurações do Covid-19 no Brasil e no mundo, né, ela representa o que? Letalidade vem de letal, né, vem de o que pode ser letal, o que pode levar a pessoa a óbito. Portanto, você tem o número de óbitos de uma alternada doença, vezes 100, a variável aqui sempre vai ser 100, dividido pelo número de casos da doença. Não pelo número da população, certo? Portanto, um exemplo, no Ceará teve 272 óbitos e 4.749 casos de Covid até o dia 23. Qual é a taxa de incidência? Ora, 272, que é o número de óbitos, vezes 100, dividido por 4.749, que deu 5.7%. O que quer dizer 5.7% de taxa de letalidade? Isso quer dizer que, de 4.749 casos, que representa 100%, 5.7% é a taxa de letalidade da doença. Ou seja, 5.7% das pessoas vão a óbito, que é uma taxa muito alta. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.